Eu falo que quem tem pet é mais perigoso do que ter uma criança, porque a criança você fala, você coloca ela ali, você tá o tempo inteiro olhando, agora o pet não, ele te cega. E aí quando você vai ver já é tarde. A maioria das mortes hoje no mundo pet é por conta de acidentes domésticos. Hoje eu falo muito isso, ontem foi um casal lá na clínica, só pra conversar porque eles querem adotar um animal. Então eles foram lá, nós conversamos e no fim eles descobriram que não se encaixa no momento de ter um cachorro. Olha só. E sim um gato. E eles nunca imaginavam que iriam ter um gato, pra eles na cabeça era só cachorro. Aí depois de apresentado, como que é o mundo dos selinos, eles se apaixonaram. E saiu de lá já com um gato adotado. É mesmo? Pra vocês terem mais lá pra adoção? Tem do projeto que nós trabalhamos em parceria. Uma ONG. Uma ONG. E a gente conseguiu fazer essa adoção, uma adoção que foi linda, que parece que já estava encaminhada pra eles. Eles chegaram com a ideia de ter um cão, mas o cão não ia dar certo com a rotina deles, porque são dois médicos humanos que trabalham incessantemente toda hora, então não tem como descer. Não tem tempo pra ir num parque. Aí eu falei, não, gato, pra vocês vai ser melhor. Tá bom. Tá bom. Tchau.